Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ai, vou passar um brilhinho na minha boca. Minha boca tá toda ressecada. Hoje já é véspera de Natal. Gente do céu, já é véspera de Natal. Já é dia 24 de dezembro. O ano já está acabando. Hoje é véspera de Natal. Eu dormi aqui de ontem pra hoje, aqui na casa da minha mãe, porque o Natal esse ano vai ser aqui na casa dela. Aí ela foi no mercado, né? Mas o meu pé comprei algumas coisas e já lanchei, né? Fiz o meu engenho pessoal, escovei meus dentes. E agora eu vou lavar a louça ali, né? Tá meio balançado. Pra agilizar, porque a gente tem muitas coisas pra fazer hoje. Estamos aqui com essa princesa medusa. Oh, meu Deus. Gente, olha o tanto que ela cresceu. Deita, titia. Essa daqui é a árvore de Natal. Minha mãe vai tirar esse sofá dali, ó. E a gente vai montar a árvore bem ali, ó. E ali vai ficar uma mesa. Aí vai ficar dessa forma aqui pro Natal. Bem lindinha. E olha as minhas unhas que eu fiz. Olha que linda, gente. Muito lindas, né? Eu mesma que fiz ontem. Essa mão aqui, essa unha tá menor. Olha isso aqui. Olha essa princesa. Tá, agora eu vou colocar uma música. E vou lavar a louça junto com vocês. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. E fiquem com o vídeo. Vamos lá agora, lavar a louça. Colocar aqui a minha música. Aumentar um pouquinho. Nessa parte, eu irei narrar para vocês. Já fui lavando todas as louças. Porque eu imaginei que durante a tarde a gente iria sujar bastante louça também. Então, pra não acumular com essas aí que já estavam, eu resolvi gelar logo pra depois montar árvore. E gente, eu estava pensando como eu gosto do Natal, sabe? Eu acho o Natal uma época, sabe? Uma data muito importante, muito boa pra você passar com a família. E uma das minhas vontades é algum dia eu ter uma casa, sabe? Bem grande. Não vou dizer uma mansão. Se Deus quiser, né? Mas uma casa, tipo, grande, confortável. Pra eu chamar e fazer um Natal na minha casa. Chamar toda a minha família. Pra todo mundo ficar confortável. Conseguir ficar super à vontade. Eu fazer, sabe? A ceia. Fazer bastante decoração. Nossa, deve ser muito bom. Mas anotem aí que se Deus quiser, em breve, né? Daqui a alguns anos, irei fazer um Natal na minha casinha. Mas agora falando um pouquinho do Natal na casa da minha mãe. Foi muito bom, sério. Superou as minhas expectativas. Além de ficar bem bonitinho a organização que a gente fez. Ainda ficou, sabe, bem acolhedora, conchegante. Foi as pessoas essenciais, sabe? Da minha família. E eu amo o Natal. Por mim, todo mundo passaria com as suas famílias, sabe? Mesmo que tivessem brigados, fariam as pazes. Todo mundo ficaria junto. Porque eu acho que isso que, tipo, é importante, sabe? Agora, voltando para a minha louça. Gente, eu lavei bastante coisa. E nem parece que tá rápido. Mas eu coloquei, tipo, muito, muito rápido esses vídeos. Mas demorou bastante. Acho que foi em torno de quase uma hora para lavar tudo. Mas aí ficou bem mais fácil. Porque aí depois, tudo que a gente foi sujando, a gente já foi lavando. Para não acumular e não ficar a pia igual estava dessa situação aí que eu mostrei para vocês. Agora, eu vou montar aqui a árvore de Natal. Eu vou colocar, montando ela aqui na sala juntinho com vocês. Vou colocar vocês aqui para assistirem eu montando. Vou botar em time lapse porque eu tô com música. Aí, senão, vai dar direitos autorais. Mas aí, vocês vão ver. Eu vou montar bem rapidinho aí. E ali está a medusa, bem deitadinha, princesa. Minha missão do dia era montar essa árvore. Minha mãe ficou de montar ela, tipo, alguns dias antes. Mas acabou que não deu. Aí, eu fiquei procurando, gente. E não sabia onde estava a base da árvore. Beijo na boca de viva. Eita, magaceira. Coloquei até um gorrinho aqui de Natal para animar. Achei, tem outra sacola. Aquela sacola ali gigantesca. Cheia de bolinha, pisca, pisca. Aí, eu achei a base da árvore. E vou montar junto com vocês. Coloquei o gorrinho. Bem Natalzou. Essa árvore, ela é meio que tradição na nossa família. Gente, eu não sei se é meio que tradição. Eu tô escrevendo isso na minha cabeça. Mas, tipo, todo Natal que a gente faz há alguns anos, ela sempre tá presente. E esse ano não poderia ser diferente. Minha tia, né, tem uma... tipo, um sacão bem grande. Cheio de decoração da árvore, decoração da mesa, decoração, tipo, do local todo. Aí, eu peguei todo esse saco e fui decorar toda a casa. Fernanda Decorador. Aí, tem bastante coisa. Pisca, pisca. Esses festões, sabe? Acabei nem usando tudo, gente. Tem muita coisa mesmo. Aí, eu comecei decorando a árvore. Não sabia como decorar mais ou menos. Mas, aí, eu fui seguindo as vozes da minha cabeça. E, no final, deu tudo certo. E ficou muito linda. A princípio, a árvore ficaria aí onde eu montei. Mas, a gente também teria a mesa da ceia. E, pensando bem, a mesa da ceia não ficaria legal aí onde eu tô limpando. Aí, eu resolvi mudar tudo de lugar. Chegou a hora de decorar a parte onde seria a ceia. E, a gente tinha esse pisca-pisca aí, que eu acho que o nome é pisca-pisca em cascata. Porque ele tem várias linhasinhas. Eu resolvi colocar ele na parede onde seria a mesa que ficaria a ceia. Porque eu achei que ficaria bem melhor, sabe? Como ele era muito grande, eu dei duas voltas. Eu passei uma vez, depois fui voltando. E, olha como ficou lindo, gente. Pareceu, sei lá, uma coisa estrelada. Eu achei muito lindo. E, decidi também tirar tudo do rack. Porque a gente faria uma mesa de petiscos ali em cima. Então, resolvi decorar também. Aí, foi eu tirar tudo que tinha em cima. Limpar e decorar do Natal. Essa parte da decoração foi bem mais rapidinha e ficou muito linda. Ó, eu tirei tudo que tinha aqui no rack. Passei um pano e coloquei esse bichinho aqui. Ele não tá bem colocado porque eu vou colocar o pisca-pisca aqui atrás. Então, não importa muito. Aí, eu colei, como vocês viram aqui. Daqui a pouco eu arrumo essa extensão. Porque eu vou colocá-la aqui de trás da televisão pra ninguém ver. Rumei a mesa aqui também e montei a árvore de Natal. Olha como ficou linda. Aí, daqui a pouco a gente arruma. Minha mãe passou lá e comprou esse negocinho aqui. Porque eu vou fazer patê. Aí, pra gente comer isso aqui com patê. Delícia. E esse pisca-pisca eu vou colocar ali, ó. No rack. E olha a bagaceira que tá aqui o sofá. Depois a gente vai arrumar. Também tem umas almofadinhas ali de Natal. E o chão também depois tem que dar uma varrida. E agora eu vou mostrar o que a minha mãe tá fazendo. A minha mãe tá fazendo esse negócio aqui que eu não sei o nome. É antepasto? É, antepasto. Antepasto. Isso mesmo. Berinjela. Não gosto. E agora a gente vai comer. E aqui é um blender. Que ela temperou. E eu vou fazer um patê. Ó, eu vou fazer três. Vai ser um de azeitona. Outro de peito de frango. E outro de atum. Aí a gente comprou aqui, ó. Requeijão e maionese. Aí vai ser três patês. E vou colocar nesse bichinho aqui de Papai Noel, ó. Vai ficar bem bonitinho. Minha mãe tá fazendo aqui uma farofa. Ó, bem delícia. Nossa, essa farofa fica gostosa. Hum, tô com fome. Ela tá fazendo um blender já. Aqui no forno. Não vou abrir não pra mostrar, não. Aqui ela vai fazer uma salada de alfaces. E uns espetos. E uns espetos agora. Eu vou, daqui a pouco... Acho que eu vou fazer já o meu logo, né? Aí depois... Meu negócio, meu patê. Depois eu só banho e lavo o cabelo e já me arrumo. Vou assim, com a hidratação no cabelo. Aí eu vou fazer agora o meu patê já. Eu vou fazer três patês. E eu vou fazer pra deixar já prontinho. Aí depois que eu quiser, eu vou tomar o banho pra já me arrumar. Pra ficar pronta. Tô agora... Desfiei o frango no liquidificador pra ele ficar bem fininho assim, sabe? Vai daí. Aí agora eu tô fritando ele aqui no restinho de tempero que eu cozinhei. Aqui tá ficando o antepasso da minha mãe. Eu vou fazer também um patê de tomate seco. Aí ela vai colocar no forno agora pro tomate ressecar. Eu fiz um patê aqui, ó. De atum. Depois eu mostro pra vocês. E fiz um aqui bem pouquinho também de... Azeitona pra quem gosta. Aí eu vou fazer o de frango agora. E vou fazer um picante. Colocar a pimenta calabresa. E o outro normal pra quem não gosta de picante. Tipo eu. Olha aí que lindo. Minha mãe fez esse negócio aqui de drinks. É, o Pedro vai trazer gelo. E eu vou montar aqui agora essa mesinha aqui com os patês. Já me arrumei. Já mostro pra vocês meu look. Vou descrever só o meu cabelo secar. Aí enquanto ele não seca eu vou arrumar aqui a mesa. Olha aí que lindinho. Esse daqui é de azeitona. Esse é de frango. Esse é de atum. Aí tem o de frango picante. E o de tomate seco. Aí eu vou colocar em duas travessinhas. E nessa daqui eu vou colocar as torradas. E aquelas com buquinhas. Vou mostrar pra vocês qual é. Aí eu vou botar lá na mesa agora. Agora eu vou fazer umas plaquinhas pra gujudar aqui. Pra pessoa saber de que que é. Aqui ó. Gente, perdoe o barulho de fundo, viu? Foi essas barquinhas aqui. E esses... Essas torradinhas. Então, gente. Esse foi o meu Natal. Foi muito bom. Maravilhoso. Estou editando o vídeo aqui. E percebi, né? Que foi tão bom que eu acabei nem finalizando o vídeo lá com vocês. Mas foi maravilhoso. Eu amei o Natal desse ano. E eu espero, né? Que tenha sido bom para todo mundo. Que tenha sido um Natal ótimo. Que todo mundo tenha passado com as suas famílias. E aí é isso. Desejo um Feliz Natal. Um pouquinho atrasado para vocês. Mas um beijo para muitos que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.